Olá, profs! Hoje venho te mostrar três ideias fáceis para trabalhar de forma lúdica a abolição dos escravos com seus alunos. Vamos esquecer os livros didáticos e as folhas e focar na ludicidade para trabalhar com esse tema. Vamos para o vídeo! Assista ao vídeo Aula Remota, o Descobrimento do Brasil, que já está disponível aqui no canal. O link estará na descrição desse vídeo. Ideia 1. Conte a história. Pegue várias imagens sobre o descobrimento do Brasil e a escravidão e conte desde o começo como foi esse processo aqui no Brasil. Coloque cada imagem e vá explicando de forma clara como foram acontecendo os fatos. Você poderá fazer isso colocando as gravuras no quadro ou no chão em roda com as crianças. Ideia 2. Recontando a história. Pegue as gravuras da ideia anterior e misture-as. Peça que os alunos, um de cada ou em dupla, reconte a história, colocando as imagens em suas posições, como tudo aconteceu. Vai uma dupla, depois vai outra, até a história estar toda completa. Ideia 3. Faça quebra-cabeças com imagens da história. Uma ótima atividade e divertida é fazer quebra-cabeças com as imagens da história. Coloque imagens do descobrimento do Brasil, da escravidão, da abolição dos escravos e etc. Faça o quebra-cabeça de forma fácil, para que eles possam montar sem muitas dificuldades. Gostaram do vídeo? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo. Pois essas ações ajudam em muito o canal. Até um próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri